Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o DR Billions no seu modo campanha e na dificuldade Apocalipse. Bom, eu vou começar aqui com um pequeno bônus aqui nesse episódio, que foi fazer as duas hordas que estão paradas ali pra gente continuar avançando no jogo. É bem simples, tá? Pega o Lucifer e já era, tá? Fechou com o Lucifer nas entradas aí, ó, não tem erro, tá? É só deixar rolar e matar todos os zumbis e isso pras duas hordas, tá? Pras duas hordas essa estratégia aqui é válida, tá? Os Lucifers eles não se queimam, tá? O fogo de um atinge o do outro, então não tem problema eles ficarem um de frente pro outro. E eles matam muito fácil aí os zumbis corredores, se ficar tipo dois a três Lucifer, os zumbis mal encostam neles, tá? Então pode usar de boa essa estratégia pra passar essas duas hordas, tá? Com o Lucifer, que é bem tranquilo. Fora isso, os Lucifers também, eles têm uma regeneração de vida absurda, tá? Se eu não me engano, acho que é 40 por segundo eles recuperam de vida, então mesmo que eles comecem a morrer, você dá uma trocadinha de lado e aí eles já retornam. Vou deixar dessa maneira pras duas hordas e aí a gente vai pra tela de fato desse episódio, tá? Tchau, tchau. 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 A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo! A gente se vê no próximo, valeu e falou! A gente se vê no próximo! A gente se vê no próximo! E aí E aí A gente se vê no próximo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.